Olha o pedágio, a frente. Olha a Volvo, ali a Volvo, lá. R$ 15,20. Olha o pedágio aqui, aumentou bastante, hein? Pedágio caro é mau, hein? Eita! Pedágio caro é mau. Combustível caro é mau também, né? Olha o pedágio aqui, ó, perto do sorocaba. Droga, muda. Olha os próximos. Pra vida. Pega. Se for a internet tem que fazer atenção, hein? Passamos a... Onde eu pra ver, 33%. 26%. Passamos, passamos. O que você quer ver? Eu quero outra. A Volvo é o que ela quer. Tchau, tá? É só comВ�? Tchau, ti por favor. Tchau.